Comecei a andar, já comecei com a bola, minha brincadeira sempre foi bola, não era muito de bicicleta, pipa, carrinho e nada disso, sempre foi bola e eu comecei muito pequeno com 4, 5 anos, eu ia com meu pai, meu pai sempre jogou futebol de salão, esses festivais, então eu ia com ele ficar brincando no intervalo dos jogos e daí eu comecei a ir de uma loja no Tatuapé que se chama Esporte Fabiano, que vendia material esportivo, eles organizavam um campeonato de molecada, eu comecei com 4, 5 anos a jogar ali, daí fui para o Palmeiras um pouquinho, quando era fraldinha, fui jogar no Palmeiras, futebol de salão, daí vim para o Juventus, que é o quintal de casa e foi indo, 6, 7, 8 até os 14 anos e chegou uma hora que eu tive que optar, aos 13 anos eu comecei a jogar futebol de campo no Corinthians e futebol de salão no Juventus e foi andando, uma hora eu tive que parar de jogar futebol de salão, São Paulo me chamou para jogar no São Paulo, eu saí do Corinthians e fui para São Paulo e daí foi minha carreira inteira, desde os 14 anos mais ou menos, até os 20, 20 e pouco no São Paulo, que foi aquele time que era o time do Expressinho, que a gente foi campeão infantil, juvenil, júnior, aspirante, até o Expressinho foi campeão profissional e foi a base do Mundial, então era um time que tinha o Rogério Senna, o KT, Sérgio Baresi, André Luiz, Mona, Pereira, Pavão e depois veio o Juninho Paulista, Guilherme, Doriva, Jura, quer dizer, era um timaço e acho que foi o grande segredo daquele time foi que desde moleque, desde os 14 anos a gente ficou e eu subi profissional com 16, 16 anos para 17 anos com o Tele, o Tele que era o treinador na época que eu subi para o time de cima e tive que sair do São Paulo porque não tinha espaço para jogar, porque o time era Raim, Miller, Cafu, Palinha, Leonardo, enfim, era uma seleção e eu não tinha espaço para jogar, não teve jeito e fui para o Santos que chegando lá deu aquele time de 95 com o Giovani, com o Camando Caia, Marcelo Passo, Narciso, Galo e foi um sucesso total o que aconteceu, campeão, vice-campeão brasileiro, mas praticamente considerado campeão e depois cheguei a seleção e depois para o Japão, Espanha, enfim, daí a minha carreira seguiu. Eu sou um privilegiado de poder falar que eu joguei três taças São Paulo e cheguei em três finais. E ganhou do Corinthians 4x3. É difícil, né? A gente perdeu para o Vasco nos pênaltis em 92, daí a gente ganhou do Corinthians de 4x3, eu fiz três gols na final, com o Pacaembu lotado, acho que nunca vi o Pacaembu tão cheio que naquele dia, muita gente, eu fazendo três gols, fiz o primeiro, fiz o terceiro e o quarto e foi um jogo sensacional, o time do Corinthians era um timaço também, com o Marques, Hermes, o Fabinho, enfim, um timaço também. E no ano seguinte a gente chegou na final outra vez, perdemos nos pênaltis de novo com o Guarani, que era o time do Pitarelli, do Adriano, do Amoroso, do Luizão, que também era um timão. Então eu, quanto à taça São Paulo, eu posso falar que passei, né? Falam que é o vestibular do futebol, a taça São Paulo, acho que eu passei com nota 10 ali, porque jogar três taça São Paulo, jogar em três finais, ser campeão em uma. E depois como gerente também, a taça São Paulo, eu fui campeão com o Santos também, quando eu estava de gerente lá, o Santos foi bicampeão, não parece, em uma dessas eu estava lá trabalhando, mas já como gerente, bem longe, não tive participação nenhuma, mas também estava ali, no dia do jogo da final eu estava lá presente. Então sempre que se fala de taça São Paulo, sempre que se fala de campeonato de júnior, nem taça São Paulo eu falo mais, eu estou entregando minha idade aqui, mas agora é Copa São Paulo, né? E quando eu jogava eram até 20 anos os jogadores, então tinha jogador de time profissional que estava jogando lá, hoje a nota de corte é menor, os jogadores que são mais novos, mas é uma festa, acho que a taça São Paulo é uma festa do futebol brasileiro. Bom, eu passei por uma fase no São Paulo muito boa, talvez a melhor fase do São Paulo nos últimos anos, talvez a melhor da história até do São Paulo, não só de resultado, mas também de pessoas ali, a gente tinha ali um grupo, eu tinha 16 anos, para 17 anos, estava começando a minha carreira, então era desde o presidente até o treinador, preparador físico, o Tele Santana, o Moraci, os jogadores, o Raí é um cara sensacional, o Zete, Ronaldão, Ronaldão é um cara que me ajudou muito, daí vem todo mundo, né? Cafu, Palinha, o Palinha me dava carona, porque eu não tinha como ir para o treino, o Palinha me dava carona, me pegava no metrô, me levava, porque eu não tinha carro para ir treinar, e eu aprendi muito ali por isso, cara, que além de excelentes jogadores, de craques, de pessoas sensacionais, eram seres humanos também que me ajudaram muito, né? Eu casei muito cedo, eu com 20 anos casei, tive filho, e foi tudo muito precoce na minha vida, a minha estreia, o Tele me chamando para conversar, joguei uma Libertadores deixando o Cafu no banco, com o Palinha no banco, eu jogando titular, e foi uma experiência muito boa, que eu levei para a minha vida inteira, eu não só evoluí como jogador, mas eu acho que eu evoluí como ser humano também. Não, o primeiro que foi um desafio muito grande, porque o Giovanni era um cara que tinha vindo do norte, tinha talento, mas não tinha jogado em lugar nenhum, eu era a promessa de São Paulo, que estava buscando espaço, tinha o Narciso, tinha o Marcelo Passos, tinha o Galo, que era o cara mais experiente, o capitão, tinha o Macedo, o Kamandukai, ninguém sabia quem era, o menino que estava chegando no interior, bom, o Ronaldo Marconato, o Edinho, o goleiro, que estava lá, todo mundo falava que ele estava lá por causa que era o filho do Pelé, e daí mostrou que não era, e o Joãozinho, que foi o grande responsável por esse time, um treinador que até aquele time não tinha nenhum conhecimento, depois veio o Cabralzinho, que assumiu no meio do caminho, e foi muito legal, exatamente porque o Santos estava vindo muito mal, era um time que tinha uma fama de que não era organizado, e aquele time de 95 foi legal por isso, porque era um time que jogava para frente, jogava bonito, e fazia 4, 5 gols, tomava 3, 4, era um time que jogava a moda antiga mesmo, todo mundo para frente, atacando, e o legal foi que a gente foi passando as fases, e foi chegando na semifinal, final, no Campeonato Brasileiro, e você via palmeirense, corintiano, são paulino, falando com a gente, teve aquele lance também, que eu pintei o cabelo de branco, o Giovanni pintou o cabelo de vermelho, você andava na rua, você viu os caras de cabelo vermelho, cabelo branco, foi uma comoção aqui em São Paulo, a gente teve que ficar em São Paulo, porque não tinha lugar para treinar em Santos, a gente ficava treinando no Opaquembu, treinando no Ibirapuera, e foi muito legal, agora, afinal, foi um desastre total, acho que o Márcio Rezende, eu até hoje acredito que ele não teve má intenção, ele errou, cara, acho que tudo que ele tinha para errar na vida dele, ele errou aquele jogo e errou contra nós, então, a gente já se cruzou algumas vezes aí em programas de televisão, em alguns estádios e tal, e claro, a gente fala, você errou, você atrapalhou, você tirou um título da minha carreira, e não tem como voltar atrás, mas eu não acredito que foi de má intenção, ele não é um cara que tem uma índole ruim, mas ele errou, podia ter errado para o nosso lado, mas, infelizmente, o futebol é assim, e o Santos foi muito bom, cara, o Santos foi muito bom, porque o jogo de Fulminense, todo mundo, a gente vai em qualquer lugar que eu vou, o pessoal, o Santista, até de outros times também, fala, pô, tem aquele jogo lá, qualquer time que joga Libertadores, Copa do Brasil, que toma 3-4 no primeiro jogo, põe aquele jogo como motivação, os treinadores usam esse jogo até hoje como motivação, o Giovani naquele dia só não fez chover, acho que até bobear choveu um pouco, porque ele fez até chover aquele dia, e daí a sequência, né, cara, em 96 o Giovani indo para o Barcelona, eu fui convocado para a seleção com o Zagallo também, que também foi uma honra ter participado da seleção pré-olímpica, depois estar no grupo da Olimpíada, e o Zagallo, que era o comandante, e depois do Santos, com todo esse sucesso, eu fui capitão do time com 22 anos, capitão do Santos em 96, a gente jogou o Campeonato Paulista Brasileiro, Supercopa, e eu como capitão, talvez um dos mais novos capitães do Santos, e depois disso teve a transferência para fora do Brasil. Então, daí acabando o ano de 96, eu fui negociado com o Cachamarra e Sol, fiquei lá emprestado, porque eu fui contratado pelo Central Espanhol do Uruguai, que era o time do empresário Juan Figa, que a gente já tinha um projeto para eu jogar na Europa, então o ano de 97 foi o ano que eu tirei a minha saída da minha italiana, fiz os meus papéis, o meu bisavô italiano, e claro, naquela época era muito difícil um jogador jogar como estrangeiro na Europa, então eu como comunitário abria muita porta, e ele me negociou um ano de empréstimo com o Cachamarra e Sol, que também foi sensacional, foi um dos melhores times, eu fui o melhor assistente, o ataque era eu e o Edilson, o capetinha, então a gente jogava, estava jogando muito bem, o Antônio Carlos, o zagueiro, que é treinador agora, o zago, era o zagueiro do time, nós éramos os três estrangeiros, tinha o Waldir, que era o quarto, mas só podia jogar três, e o Nicanor de Carvalho era o treinador, e a gente fez um campeonato sensacional, a gente ia ser campeão, até que o Corinthians fez uma proposta para o Antônio Carlos e para o Edilson voltar, faltavam seis, sete jogos, eles voltaram, o time ficou desfalcado, a gente acabou em terceiro lugar, se eu não me engano, mas eu ganhei prêmio como o melhor assistente, o melhor passador, fiz gol pra caramba, joguei bem, meu nome ainda, eu vou, eu fui agora na final do Santos lá no Japão, eu voltei ao Japão, meu nome ainda está lá, a torcida, eu fui no estádio, no jogo, a torcida gritou meu nome, o Zaragoza foi o time que eu mais joguei na minha vida, foi o time que eu fiquei lá sete anos, quase, foram sete temporadas, seis anos e pouco, e tive uma conexão muito grande com eles desde o primeiro momento, eu cheguei na metade da temporada, o time estava brigando para não cair, eu comecei a jogar, o time saiu, quase que elas ficou com a UEFA, e foram anos de muito sucesso, tivemos dificuldade no finalzinho do meu contrato, a gente caiu para a segunda divisão, no ano seguinte, que era o meu último ano, a gente voltou, eu jogando, era o capitão do time também, e lá em Zaragoza o pessoal me reconhece na rua muito mais do que eu tenho no Brasil, eu ando lá em Zaragoza, tem a torcida, eu tinha uma música muito, muito, que pegou, que eles cantavam, era uma música que todo jogo eles cantavam, e quando eu vou lá, eu estou num restaurante, eu vou numa pizzaria, ou eu estou andando na rua, outro dia eu peguei lá o, tipo o metrô que tem lá de superfície, os caras cantaram a música dentro do metrô, foi muito legal, eu fiquei emocionado, foram mais de 200 jogos na Liga Espanhola, isso aí não é qualquer jogador que consegue, e tem até nome de lanche lá, tem um bar esportivo, tem nome de lanche com o meu nome, é muito, a recompensa é muito grande de ter jogado lá, e depois de tanto tempo, a gente foi campeão da Copa do Reino em 2000, já fazem 15 anos, e eu vou lá ainda, o pessoal me reconhece, isso é muito gratificante. A gente tinha um time lá, o time nosso era muito bom, o time era bom, a gente chegou a ter 11 jogadores de seleção jogando no time titular, tinha o Radimov, que era da seleção russa, tinha o Toracunha do Paraguai, tinha Kili Gonzalez, Gustavo Lopes, Snyder, que era da Argentina, Mondragon, goleiro da Colômbia, tinha o Buter, que era da seleção da Holanda, o Milosevic, que era o Centravan, jogou a Copa do Mundo pela Iugoslávia, fora os espanhóis, teve o José Inácio e o Marcos Valles, que chegaram a jogar na seleção espanhola, e tinha o Gery Sungre, um sueco que jogava de zagueiro, que era da seleção sueca, então a gente tinha um time muito bom, eu fiz uma dupla muito boa com o Milosevic, a dupla de ataque, e a Copa do Rei, acho que foi o momento, para mim, foi o momento mais gratificante, porque eu fiz o gol de pênalti na final, estava um a um, eu bati o pênalti, e foi, acho que, um dos momentos mais nervosos que eu passei na minha vida, porque a hora que saiu o pênalti, quem batia o pênalti era eu e o Toracunha, um dos dois batia, na hora que saiu o pênalti, eu olhei para o Toro, ele virou para o lado, eu falei, vai sobrar para mim, eu vou ter que bater, daí eu peguei a bola, botei, e quando eu botei a bola para bater, porque o goleiro era o Cavalheiro, o goleiro da seleção argentina, jogou a Copa do Mundo também, e ele chegou para mim bem pertinho, ele falou, ah, eu sei como você bate, eu vi os últimos pênaltis, eu vi os vídeos que você bate, não muda o jeito de bater, que eu sei como você bate, daí, quando ele falou isso, eu falei, o que eu faço? Eu botei a bola, e quando você dá aqueles 3, 4 metrinhos para trás, para bater, eu falei, mudo o jeito de bater ou não mudo, será que o cara está falando sério ou não está? E esse jogo foi no campo de Sevilha, o campo olímpico de Sevilha, e era dividido meio a meio, metade para o Celta, e eu bati o pênalti na torcida do Celta, na metade do anel do Celta, então era tudo azul, eu quase nem enxergava o gol, e daí, quando eu fui bater o pênalti, eu falei, não vou mudar meu jeito de bater, eu tinha batido o pênalti em final já, tinha feito o gol, daí eu bati o pênalti, fiz o gol, ele pulou para o outro lado, a bola foi aqui, eu bati perfeito, sem chance de dúvida, e daí eu fui lá perto dele e falei, ó, está vendo meu, você sabia como eu batia, só que eu acho que você não estudou bem os vídeos, você não viu direito, tinha que dar uma tiradinha, ainda mais com o argentino na final, e depois, o engraçado desse jogo foi que, além disso, eu ficava pensando, né, na hora que eu fui bater o pênalti, eu falei assim, cara, eu posso ser marcado como o jogador que errou o pênalti na final do Zaragoza, e vou me lembrar em Zaragoza como o cara que errou o pênalti, porque a gente estava tomando um banho de bola, a gente estava tomando um passeio do Celta, a gente conseguiu fazer um a um, e teve esse pênalti, talvez se eu errasse o pênalti, a gente ia tomar três por quatro, porque eles estavam jogando melhor, e foi engraçado isso, porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu errar o pênalti, já era, e depois, né, na Europa, como sabe, quando o time é campeão, você vai lá na praça, tem aquela festa, porque a cidade joga junto com o time, é diferente aqui em São Paulo, no Rio, que cada um tem um time, tem quatro, cinco times grandes em cada cidade, e o padre falou, o padre da cidade, o arcebispo, né, não sei se era o cardeal, o arcebispo, sei lá o que era o padre, e ele chegou e falou, né, falou, olha, eu em casa assistindo o jogo, fiquei nervoso, e o Jamel teve nervos de aço, porque ali era, o pé dele era uma cidade inteira, e se ele errasse o pênalti, era uma cidade inteira que estava errando, e ele teve sangue frio, nervo de aço, bateu, e eu tenho isso gravado, e de vez em quando eu ponho, até fico arrepiado, porque até o padre estava nervoso nesse jogo. Então, a Copa Ouro era o que hoje é a Copa Confederação, o campeão da CONCACAF, o campeão da Mercosul, e tudo, da Comebol, né, e foi minha estreia, a gente estreou contra, acho que El Salvador, eu fiz um gol, depois jogando contra Honduras, eu fiz mais dois gols, e o time era um time massa, era o Dida no gol, tinha, eu acho que era Zé Maria, Roberto Carlos, lá do lado esquerdo, jogava Amaral e Flávio Conceição, tinha o Beto, tinha o Zé Elias, daí o ataque era eu, Caio e o Sávio, tinha o Souzinha também, que jogava, o Rogério Tava, o Rogério Senna, o Dan Lay, era um time massa, um time que depois foi para a Olimpíada, e a minha estreia foi lá nessa Copa Ouro, jogando naquele estádio que foi a abertura da, em Los Angeles, a da Olimpíada de Los Angeles, que o cara tirou a flecha e tal, foi naquele estádio, um estádio gigante, cheio de gente, e a gente só não conseguiu ser campeão, porque a gente jogou a final contra o México, um jogo acho que choveu muito, muita chuva, não dava para jogar quase, e a gente perdeu de 2 a 0, mas foi a estreia, e foi emocionante demais, cara, porque era o sonho do, do moleque que começa a jogar bola, chegar para jogar num estádio daquele, com a camisa da seleção brasileira, cantando o hino nacional, estava parado, que eu olhava para frente o Zagallo na minha frente, e falava, cara, quem está me colocando, que me escalando é o Zagallo, não precisa falar da história que ele tem, e foi emocionante, até cair a ficha, nos 5 minutos de jogo, parecia que eu estava em outro lugar, não tinha noção exatamente, daí quando você começa a tomar uma falta ou outra, você acorda e vai, daí você fica esperto, mas foi muito emocionante, o primeiro gol pela seleção, e depois o ambiente de seleção brasileira, parecia que a gente estava em Los Angeles, num hotel lá, e tinha cara do FBI para todo lado, os caras com um radinho, você não podia sair por causa de segurança, e um tratamento que eu nunca esperava ter tido, nascido aqui no Tatopé, e chegar ali, e eu pensava na minha família também, no Brasil, o orgulho que eles tinham, e foi muito gratificante isso daí. Não, eu, quando eu estava acabando o meu contrato com o Zaragoza, eles vieram fazer uma opção de renovar por mais um ano, e ia ser meu oitavo ano no Zaragoza, eu falei, acho que já está a hora de voltar para o Brasil, então teve a oportunidade de voltar para o Corinthians, e o time do Corinthians era um time maço, tinha Fabio Luciano, Dida, Lee Edson, Jorge Wagner, Gil, Van Peta, Leandro, tinha acabado de ser campeão paulista, e eu falei, pô, eu vou entrar nesse time, eu vou chegar jogando, vai ser um time maço, para o Campeonato Brasileiro, eu tinha chegado para o Campeonato Brasileiro, eu fiquei 40 dias de férias, tive que fazer uma pré-temporada, porque eu estava vindo da Europa, e engraçado que na mesma semana que eu cheguei, cada dia que eu chegava no vestiário, era um armário que estava trancado a mais, os caras venderam, o Kleber foi para a Alemanha, o Jorge Wagner foi para o Betis, o Fabio Luciano para a Turquia, o Dida para o Milan, e cada dia que eu chegava lá, tinha um a menos, os caras foram, e vendeu o time inteiro, vendeu o time inteiro, porque eles estavam apostando naquela geração da Tata São Paulo, que era o Abuda, o Coelho, o Jô, o próprio Gil também estava vindo ali, tinha o Moreno, e o time ficou fraco, eu cheguei para jogar o Campeonato Brasileiro, joguei muito, não de qualidade, mas joguei muito de quantidade, porque eu joguei quase todos os jogos, mas o time era muito fraco para pegar o Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, você joga com o Grêmio hoje em Porto Alegre, amanhã com o Flamengo no Rio, depois pega o São Paulo no Morumbi, e sai com o Cruzeiro, não é que nem o Campeonato Paulista, que você pode ir ajustando o time, e foi muito ruim, e o time, acho que até que no final ficou na metade da tabela, não teve risco de rebaixamento, mas é um time que não tinha como chegar em Libertadores, nada, e o jogo emblemático foi aquele Juventude com a gente, 6x1, acho que era o Hugo, parece, o Hugo acabou com o jogo, e eu fiz um gol de pênalti, pensando que, pô, fiz um gol de pênalti, pelo menos acho que a torcida vai dar uma maneirada comigo, fiz um gol, joguei, dei porrada, lutei, tudo, mas não adiantou nada, o Geninho pediu demissão na Globo ao vivo, esse jogo, ele falou, o time é muito fraco, eu não tenho o que fazer, eu vou deixar o time, e foi difícil, a volta, claro, o Corinthians é a pressão, o Corinthians tem que ganhar, tem que estar entre os primeiros sempre, e era uma fase de transição, a gente chegou no aeroporto, teve gente xingando, e eu com a ideia de que, pelo menos comigo, não vou me xingar, não vou nada, não vou me pegar, porque eu fiz o gol, mas nada disso, e depois eu tinha um contrato com o Corinthians, de dois anos, era um ano e meio, até o final do outro ano, e teve uma proposta para eu ir para o Chimis e Spurs, eu acho que o Corinthians fez um excelente negócio, eu já não era mais moleque, já era um cara já experiente, o Corinthians fez um negócio bom, ganhou dinheiro, eu consegui fazer um bom contrato ainda no Japão, e saí, eu acho que no momento certo do Corinthians, porque foi uma experiência que eu tinha tudo para dar certo, e não foi, não foi realmente o que a gente esperava. O Edu do Futirinhas, ele é fã de você, do Giovanni e do Robert, ele queria saber por que você saiu em 96, para o Cachimor Rinson, e a outra pergunta que ele faz é, em 2010, você estava fazendo uma excelente gerência, estava gerenciando o Santos em 2010, e acabou saindo no final do ano, ele queria saber por que você saiu do Santos em 2010, como gestor. Bom, primeiro, eu tive sorte, e também tive capacidade, um pouquinho misturado, de as duas passagens que eu tive no Santos, foi de muito sucesso, como jogador em 95, 96, eu só saí em 96, porque eu fiz muito sucesso, e era um plano que eu tinha para a minha vida, jogar fora do Brasil, teve a oportunidade de ir para o Japão, e depois, já meio que organizado, ou para ir para o Mallorca, ou para o Zaragoza, então, foi inevitável eu sair do Santos em 96, e voltando um pouco para 2010, como gerente, eu acho que eu fiz um trabalho excelente lá no Santos, não só eu, a equipe, porque não dá para falar eu, porque ali era muita gente, desde o roupeiro, e do tiozinho lá, que cortava grama, até a cozinheira, e até o Dorival Junior, que foi uma indicação que eu fiz lá para o time, deu muito certo, a aposta no Neymar, no Robinho, no Ganso, no Wesley, enfim, na hora que a gente teve a ideia, de trazer o Robinho, que deu certo, todo mundo com o pé atrás, o que a gente faz, vai dar, não vai, o cara vai voltar, vai comprar a ideia, foi um baita sucesso, a troca que a gente fez, do Rodrigo Souto pelo Arouca, que a gente foi criticado demais, o cara falou, mas você está louco, trocar o Rodrigo Souto pelo Arouca, o Santos vai sair perdendo, a resposta está aí, não que o Rodrigo Souto seja um mau jogador, mas ele já tinha passado, o ciclo dele lá no Santos, então o trabalho que eu fiz lá no Santos, em 2010, foi de pegar um time que não valia nada, praticamente, o Luiz Alvaro era o presidente, ele falou, Jamel, só não deixa esse time cair, e a gente fez no final do ano, um time que não valia nada, no começo do ano, valer não sei quantos milhões de dólares, porque a gente vendeu o Zé Love para a Itália, a gente vendeu o Wesley para a Alemanha, o Rafael depois foi para o Nápoles, explodiu o Neymar, explodiu o Ganso, a gente contratou dois jogadores que ninguém conhecia, que era o Danilo e o Alessandro, que hoje estão na seleção brasileira, um veio do América Mineiro, outro veio do Atlântico Paranaense encostados, chegaram no Santos, deram certo, teve o Durval, que a gente foi criticado, Marquinhos, meia, enfim, deu tudo certo aquele ano, a gente foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, mas a gente tem coisas no futebol, que a gente não entende bem, chegou no final do ano, um dos diretores, um diretor de futebol, que era o Pedro Nunes, chegou para mim e falou, Jamel, a gente vai te demitir, porque não temos nada para falar de você, você é um cara que trabalha sério, você é um cara honesto, você é um cara que está vindo todo dia aqui, você é a torcida gosta de você, os jogadores gostam de você, a gente não tem um ar para falar de você, mas a gente quer ter um choque de gestão, a gente quer mudar o perfil do gerente de futebol, eu tinha mais um ano de contrato, e eu falei, pô, mas não, não, fica tranquilo, a gente vai te pagar o salário do ano inteiro, mas a gente vai te demitir, eu achei super esquisito, super estranho, até hoje não entendo, e o que aconteceu, bom, já faz um tempo, eu não quero nem passar por isso, eu quero ir para frente, mas foi esquisito, porque realmente, na hora que ele me falou isso, eu falei, vem cá, mostrei números, eu falei, olha aqui, os jogadores que a gente contratou, o que o time ganhou, o que o time valorizou, e eu acho que o meu trabalho interferiu nisso, vocês, tem que reconhecer essa parte, não, não, a gente reconhece, a gente sabe, mas a gente quer mudar, você é um cara que está muito próximo dos jogadores, muito próximo do técnico, a gente quer um cara de escritório, um cara engravatado, um cara que fica lá dentro, não pise no campo, e foi isso, e até hoje eu não entendo, se você me perguntar, por que eu saí de Santos, saíram comigo, é diferente, saíram, se eu pudesse continuar, eu teria continuado até hoje lá, eu tenho, uma identificação muito grande com a cidade de Santos, meus filhos moram lá, fazem faculdade lá, e o mais curioso de tudo, é que depois trouxeram para o meu lugar, um cara que era mais de campo que eu, que era o Ney Pandolfo, que era um cara que era auxiliar do Luxemburgo, que era um cara mais de campo, nunca tinha sido gerente, então essa história de que vamos mudar, choque de gestão, tirar um cara que foi jogador, e trazer um cara de escritório, um cara de administração, não colou muito não, não vou falar que eu sou o último romântico, mas porque tem muita gente que pensa igual eu, que hoje o futebol é muito mais competitivo, é muito mais negócio, é muito mais números e dados, do que era na época do Didi, da época do Pelé, do Garrincha, e depois teve a geração do Rivelino, teve a geração do Sócrates, do Zico e do Falcão, depois veio a outra geração do Dunga, e enfim, daí veio a minha geração, e daí veio a do Robinho e Diego, e daí veio a geração agora do Neymar, e eu sou, eu acho legal pra caramba, eu de vez em quando ponho o jogo da Copa de 70 e vejo, é muito legal, os caras jogavam, é outro esporte, não é, é outro esporte, é futebol, o Leão jogando, ele pegava a bola com a mão, jogava no peito do cara, pegava com a mão, jogava aqui, a bola saia no Morumbi na lateral, demorava um minuto pro Gandula pegar a bola e voltar, hoje o cara tem jogado ensaiada de lateral, então é outro esporte, totalmente diferente, dentro do campo, dentro do campo mudou muito, a capacidade física dos jogadores, antigamente o Gerson não corria dois quilômetros no jogo, na Copa do Mundo de 70, hoje você pega aí qualquer jogador, não precisa ser lateral, volante, nada, qualquer jogador corre oito, dez, doze quilômetros, então é outra coisa dentro do campo, mas eu acho que a maior transformação de tudo que teve, foi fora do campo, eu peguei ainda a lei do passe, o jogador era escravo do clube, mas eu acho que era um escravo melhor do que hoje ainda, porque ele tinha os 15%, ele tinha essa parte ainda que ele era negociado, ele ganhava dinheiro, essa porcentagem, hoje o jogador é escravo do empresário, é escravo do investidor, então eu não sou contra os salários altos dos jogadores, dos treinadores, eu sou a favor mesmo, eu sou só contra você gastar mais do que você recebe, isso aí em qualquer lugar na minha casa, se eu gastar mais do que eu recebo, uma hora eu vou quebrar, e os meninos da base já estão ganhando salário que o médico formado de 20 anos de profissão não ganha, então o futebol é um mundo fora da realidade, é um mundo de números estratosféricos, tanto para cima como para baixo, porque 5% ganha bem, e dos 5%, 1% ganha salários milionários, agora os outros 90%, a gente está mais perto desses times da série A2, série A3, série C, série D do campeonato brasileiro, o cara ganha salário mínimo, o outro ganha mil reais por mês e não recebe durante três meses, então a gente tem muita diferença entre isso, o menino hoje de 10 anos, o pai, quer que o moleque jogue futebol para ficar rico, para sair da situação que tem, mas isso aí é muito difícil, é uma minoria, muito minoria mesmo, mas que tem que ver esse lado do futebol micro, do pessoal que realmente passa dificuldade, que o cara vai para a concentração, vai treinar, não tem roupa para treinar, não tem comida, não tem água durante o treinamento, se acontecer alguma coisa com o cara, não tem um médico, um massagista, nada, o cara não tem seguro, e isso é muito complicado, eu acho que a gente tem que pensar isso, botar a mão na consciência, que o futebol não é só você ver a Champions League, a musiquinha lá e não sei o que, o Neymar e todo mundo, o futebol é mais que isso, e acho que mais que nem a gente aqui, que está muito relacionado com os juventus, a gente vê lá na Javari, todo jogo que eu posso, eu vou lá na Javari, a gente vê o futebol mais de perto, e é o que todo mundo fala lá, o futebol como antigamente, não é o futebol moderno e tal, eu acho que a Javari é muito disso, a gente está perto ali, tem a Javari, tem o Nacional aqui em São Paulo, tem o Jabaquara lá em Santos, e fora isso, pelo meio do Brasil inteiro, os clubes aí, que você vê o campo, o cara não tem chuteira para jogar, então acho que esse é o futebol, por isso que eu falo que eu sou romântico, que eu prefiro ver, antes de um Barcelona-Madrid, ver um juventus curtia, você se diverte mais, porque você está lá no campo, o cara xingando, fica atrás do Bandeirinha, dando dinheiro para o Bandeirinha, isso são coisas que o futebol, só quem está ali, só quem vai no campo, e não vai com intenção de brigar, de violência, passa a torcida do time adversário no meio, os caras tiram sarro, é muito bom a seleção, Champions League, Libertadores, mas um joguinho desse, de terceira divisão, é legal de assistir também. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma